Música Vamos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera eu trago a vocês mais um episódio da BM Perfeita Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí Se você não é inscrito, por favor se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo de novo em nenhuma livezinha E você ainda não segue lá para você ficar por dentro de tudo Terceiro link é o meu Discord com a maior comunidade de todas com mais de 2500 participantes Entra lá para você ficar por dentro de tudo Galera, é o seguinte, eu demorei um pouco aqui para postar vocês um novo vídeo da BM Perfeita É que eu adianto bastante vídeo e acabou que teve como postar isso, simplesmente E muita gente estava me cobrando e estamos aqui de novo com o episódio dela Hoje nós vamos transcender o nosso querido aqui, Craniumon E vamos tentar, né, pelo menos deixar mais de 135% Vamos lá, ele está no level 117, tá, essa aqui é a força atual dele A gente está pegando isso de ataque aí, podem ver, vou até fazer assim, vocês verem melhor Este é o ataque do nosso Craniumon, tá, então vamos lá Ele está 128, né, isso mesmo, então vamos lá transcender Ele já está pronto, no último vídeo aí da série, para quem estava acompanhando Lembra que eu mencionei que eu estava juntando os gemões deste evento aqui que está tendo do GM, correto? Aproveitar aqui, que eu estou no local de fala, é o seguinte Nos primeiros dias eu percebi que saiu muito mais 5x5 Depois que teve uma atualização lá para o dia 10 mais ou menos Começou a sair um monte de 3x5 E agora está saindo bastante Vai ter um vídeo aqui, no quarto link da descrição vai ter um vídeo de um amigo meu, do Davi Em que ele juntou muitos eggs, eu acho que foi 23 eggs esse aqui E só 3 vieram 5x5, tá, desse evento aqui e só 3 vieram 5x5 Então, véi, é complicado, realmente nerfaram bastante Mas no começo saiu bastante 5x5 E com isso eu consegui transcender aqui, juntar os gemões para transcender o Drimogemon Vamos lá, transcende-se, clica nele Ó, podem ver que a barrinha já está completa Eu usei aqueles gemões que eu falei para vocês que eu usar, que estavam aqui, beleza? E agora é só transcender, a barrinha já está em 100% Se você não sabe como transcende o seu Digimon Quinto link da descrição, vídeo de transcendência, beleza? Explicando como é que transcende E agora eu vou gastar 5TB e vou transcender Meu Drimogemon está 5, está 5x5, ó Está 6x6 agora, cara Aí, ó, Drimogemon Transcendence Tá, cara, acho bem da hora E bom, um louco transcendendo um Drimogemon Mas já sabemos que vamos ter 5 Rungemon X no jogo Então, no dia que a gente estiver, vai ficar o bichão, né? Então, tá lá, 6x6 Acredito que não vai mudar nada no status, né? Porque, bom, a gente sabe que eu não fiz nada ainda Então não vai mudar o status dele, tá a mesma coisa Eu vou deixar aberta aqui a aba de status dele Aqui, bem aqui E vou usar Fruit Eu estou aqui com 10 Fruit Ah, cara, eu queria muito deixar mais de 135% Mas pelo menos 133% está ok Mas eu queria mais de 135% Então vamos lá, vamos tentar Simbora 31% Vai Tá, base Base eu não quero Tá pouco Explode, vai Dá um explosão Vai, meu garoto Explode Back Show de bola Conseguimos, galera 135% do jeito que eu queria Show de bola Não tenho o que reclamar Inclusive, eu vou até verificar uma coisa aqui Tá, vou usar no meu Guilmão Vou usar essas frutas que sobraram no meu Guilmão Show de bola Ah, meu Guilmão também ficou 5 barra 5 Inclusive, vocês viram, né? A mudança do ataque lá Quando eu troquei a size, né, gente? Não sei se vocês perceberam Vou trocar de novo aqui Só pra vocês darem uma olhada Que, obviamente, a força dele aumentou Quanto maior a size, mais forte fica o Guilmão, né? Tá? Isso é óbvio Tá, aumentou bastante a força Ganhou uns 300 e pouco de ataque aí Vai tá aqui agora O editor vai botar pra vocês Que o editor é maravilhoso Ele adora quando eu dou trabalho pra ele Agora vai tá o status dele aqui No 135% E vai tá aqui nesse lado aqui O status dele Ele vai tirar print Quando tava 128% Esse aqui é o novo status do meu Guilmão Tem muita coisa que eu posso fazer aqui pra aumentar o ataque Talvez ele já pegue 14 mil Se eu fizer só isso aqui, ó Pegou 14 mil 110 Podem ver que não foi nenhum buff Simplesmente Eu aumentei a intimasse Do ataque do meu Tamer Com o meu Digimão Meu ataque do Tamer é bem alto Então com isso O ataque do meu Digimão aumentou Lá pros 500, 600 E por isso Nós agora temos 14 mil 110 de ataque Tem como aumentar esse ataque? Tem como aumentar esse ataque Como, Ryuk? Eu tô com só o device begin Que é de atribute Mas quando eu pegar o level 2 Do próximo vice lá Quando eu pegar o level 2 Ele vai ter mais ataque Vou ter mais um slot Dá pra pegar mais ataque ainda Tenho que abrir muito céu ainda Traduzindo Mano, dá pra isso aqui ficar monstruoso Eu diria que o que falta Dá pra eu pegar ainda Com o intimasse Quase 15 mil de ataque E olha lá Então, cara Tem muita água baixada Embaixo dessa ponte aqui É, aumentou bastante o HP também A base dele foi pra 13 mil e pouco Tava com 12 mil Agora, galera Eu vou fazer o seguinte Eu quero muito clonar O HP dele Perfect Então, no próximo vídeo Da BM Perfeita Nós vamos ter O HP do Cranium Mon Perfect E ele no level 120 E a partir daí Que eu botei o HP no Perfect Eu vou começar a fazer Dungeons com ele Pra mostrar pra vocês Que ele é forte pra cacete Bom, a gente já tem um clone No CT 12 12 e 12 Vou botar tudo no 15 E vou clonar O HP Perfect no 15 Então no próximo vídeo Eu vou botar no HP Perfect E eu tenho uma pergunta pra ser A vocês Ele tá bem forte Vocês sabem Eu quero saber de vocês Se vocês acham Que eu deveria botar A skill dele no 25 Vocês querem que eu bote A skill dele, o F2 No 25? Bota aí Vocês querem que eu bote O F1 no 25? Ah, Rio Que o F1 só tem 6 mil Sim Só que esse F1 dele aqui Pelo que eu percebi Tem Advanced Skill Break Então o F2 não tem O F1 tem Então eu não sei Qual valeria mais a pena É só 4 segundos Comentem aí E vê o que eu posso fazer O que vocês acham melhor O mais comentado Eu vou pegar E vou fazer pra vocês Beleza? Então é isso Foi um vídeo bem rápido Tive sorte aí também Com o meu Galantimon E eu quero mostrar uma coisa Pra você aproveitando né Já pegando a rebarba Vocês lembram que ele pegou 13 mil e pouco de ataque Correto? 13.700 de ataque E ele é uma BM De um Digimon Que é uma data Muito fácil de pegar Qualquer pessoa pega ele Agora vocês vão olhar Isso aqui Esse aqui é o meu Galantimon X Ele é o Digimon rank SS Teoricamente é o rank acima Vocês perceberam já? Isso mesmo O Craneamon tem mais ataque Que o Galantimon X E gente Meu Galantimon X Também é Perfect Clone Pode fazer as contas aí Ele também é Perfect Clone Ah, mas o Galantimon X Tem menos AS Sim, sim Eu não estou negando Não sei se vocês lembram Mas o Craneamon Já é rank S mais Quando lançar a forma X dele Vai vir provavelmente Rank SS também E brother Não vai ser qualquer SS Não, vai ser um SS Muito forte Se abaixar pouco do AS Ele botar mais força Que é o que vai acontecer Ele vai ficar muito forte Então Não tem como me dizer Que ele não é um Digimon perfeito Não é uma BM perfeita Porque ele é muito forte Pra qualquer iniciante do jogo Ele dá surra em Digimon X É óbvio Você tem que saber usar Tem que saber fazer skill break Que se não também não adianta Bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Se você gostou E não está no canal Se inscreve aí Eu queria lembrar E pedir muito obrigado A vocês que estão acompanhando Os vídeos do canal Estão gostando dessa fase do canal Que eu estou postando o vídeo Tudo direitinho pra vocês Na melhor forma possível Então Muito obrigado pra você Que está aí Acompanhando o canal Muito obrigado mesmo De coração Estamos aí evoluindo É nóis Falou Valeu E até Até mais Tchau 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 Tchau